Olá, Clatesitos! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de PK-XD, porque o PK-XD acabou de atualizar, pessoal. Então, bora para o vídeo! Olha que legal! Olá! Não! Olha, sua garagem está desbloqueada e tem alguém lá querendo falar com você. Nossa, pessoal! Onde será que ela vai ficar? Ah, olha aqui! Ela vai ficar aqui na frente! Então, primeiro vamos ler aqui se tem alguma notícia. Sua garagem. Agora você pode ter sua própria garagem junto à sua casa. Use a garagem para colocar seus veículos favoritos em exibição. Skate Park. Novo skate park para brincar com seus veículos. Pegue seu veículo e faça manobras em corrimões e rampas com seus amigos. Então, bora entrar lá, né, pessoal? Para a gente ver aí como que vai ser. Oi, sou eu, a Iá, mas estou na minha forma de assistente de garagem. Gostou da sua garagem nova? Legal, né? Mas ainda dá para melhorar muito. Quer saber mais? Venha falar comigo. Bom, vamos ver aqui. Tá vendo aqueles pedestais? Use eles para expor virtualmente seus veículos. Exiba sua coleção com orgulho. Olha só, parece que você pode desbloquear mais pedestais para expor ainda mais veículos. Este é o nível 1 da sua garagem. Ainda existem mais leveis a serem explorados, que desbloquearão mais pedestais, novas estradas e até novas salas. E mais novidades estão por vir. Quando quiser melhorar sua garagem, fale comigo. Então, é isso. Então, bora ver aqui, ó. Peraí que eu não consigo passar aqui. Tá, então aqui é um lugar. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui do lado de cá. Será que tem mais? Bom, acho que aqui parece que faz reformas e tal. Eu acho que não, né? Bom, vou ver se eu consigo colocar aqui, então. Ué. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi. Ah, entendi. Mas eu não quero pôr esse aqui. Oh! Ah, eu posso trocar. Então, vou pôr essa aqui. E aqui eu vou tirar e vou colocar esse aqui. E o que mais? Deixa eu ver. Ah, essa aqui. Acho que eu posso virar também. Então, aqui. O que vai me comprar mais aqui, hein? Eu acho que eu desbloqueei até figurinhas. Peraí, deixa eu ver, né? Aqui. Primeiras rodas na garagem. Consiga seu primeiro veículo e desbloqueie sua garagem. Começando a coleção. Possua cinco veículos. Nossa, tem muito mais figurinha agora. Exposição simultânea. Coloque três veículos em exposição simultaneamente. Exposição inaugurada. Coloque um veículo em exposição pela primeira vez. Ó, tem muitas figurinhas, ó. Tem muitas figurinhas novas aqui pra desbloquear. Será que pode fazer uma decoração nos móveis, né? Não tem, será? Bom, agora eu vou ter... Tem que esperar mais pra frente, né, pessoal? Pra ver aí... Se não tem como comprar aqui, ó. Comprar mais coisas. Deixa só essas por enquanto. Mas será que eu posso andar nelas lá fora? Deixa eu ver aqui na minha bolsa. Ah, sim. Eles estão aqui do mesmo jeito. Será que eu consigo entrar lá dentro com ela? Deixa eu ver. Claro que eu consigo entrar com ela aqui dentro. Tá meia bugada pra andar, né? Tá achando meia bugada pra andar. Olha, pessoal. Eu achei que ia ser na minha casa. Deixa eu guardar aqui, pera. Tem que pegar o skate, né? Vamos tentar. Vamos ver essas rampas como que estão. Uau! Que legal, pessoal. Oxi! Que doideira foi essa? Que isso, galera? Que coisa foi aquilo? Foi tipo... Acho que eu desbloquei outra figurinha já. Vamos tentar lá de novo. Cadê o negocinho? Onde que é mesmo? Onde que é, pessoal? É dali, né? Tem aqui também uma rampa assim, ó. Uh! Nossa! Que doido! Olha que doido, gente! Não! Não quero andar aqui, não! Pera! Eu quero sair! Não! Aí, consegui. Gente, que loucura, é isso? Esse negócio aqui fez um negócio que eu queria... Vou tentar de novo pra vocês verem, ó. Olha que doido! Gente! Eu quero um desse pra fazer na minha casa. Será que eles vão colocar também? Tentar de novo aqui. Olha, gente! Que doideira! Muito legal! Eu gostei demais dessa aqui. Dessa rampa. Será que vai ter pra comprar ela? Puxa! Deixa eu ver se tem algum pacote aqui. Ah! Não! Não acredito! É por gemas. 150. Deixa eu ver qual que vai ter... O que tem a mais aqui, porque essa é diferente. Ah! Tamanho pequeno. Tamanho médio. Tamanho grande. Entendi, né? A rampa não tá pra vender, não. Acho que a rampa não. Por enquanto, né? Esses pacotes aqui, eu acho que é esse aqui, ó. Que tá aqui, ó. Só que esse daqui, eu acho que é tamanho grande. Esse daqui é tamanho grande, né? Eu acho, certo. Eu acho que é. A rampa ainda não tá pra gente comprar. Mas eu gostei desse jeito aqui. E a gente... Eu acho que é pra cá, sim. Ficou muito bom. Ficou muito legal. Bom, quando tiver mais coisas sobre a garagem, como funciona mais, eu faço vídeo pra vocês. Porque, tipo, pra mim não tem mais nada aqui, né? Eu só coloquei os móveis ali, não apareceu mais nada. O robôzinho parou de falar aqui, não tá um negocinho pra falar. Só tem aqueles ali disponíveis. Eu acho que por enquanto é só isso, né? Acho que pode bloquear os novos, deve ter fazendo alguma transmissão, não sei. Mas quando eu tiver alguma novidade, souber de alguma coisa, eu faço aqui. Porque eu não sei mesmo. Deixa eu ver, tem mais coisas por aqui. Só essas roupinhas mesmo. Ficou bem legal. Nossa, tem bastante cacinho no laboratório aqui, hein? Eu gostei muito daquele negócio ali de skate também. Muito legal, aquele lá grandão. Porque não tem pacote dele por enquanto, né? Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E tchau, tchau!